Salve salve rapaziada, trazendo mais um vídeo novo aqui pra vocês de standoff 2 Antes de tudo já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha pra gente tá trazendo novos vídeos de standoff 2 pra vocês, certo família? Como a gente bateu a nossa meta aí de 3.500 inscritos, vou tá lançando aí uma nova meta pra gente tá conseguindo alcançar, certo família? 3.700, certo tropa? Então já se inscreve no canal, compartilha ali com seus amigos Hoje eu vou tá trazendo pra vocês um open case, vou tá deixando pra vocês tá conseguindo fazer o download Vai tá nos comentários, certo família? E mano, trouxe pra vocês um open case abrindo 30 caixas naquele pique, certo família? Botei um cenáriozinho aí meio diferenciado pra você estar assistindo esse open case naquele pique Então mano, só bota o fonezinho e mano, aproveita aí o open case que tá maneirinho, certo família? Tamo junto e fica com o vídeo Tchau! 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 Tchau. Tchau.